Brinquedos direto do Braz aqui na fonte a partir de 4 reais, tô no importador. Já se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. Você quer brinquedo direto da fonte? Vamos pro vídeo? Roda a vinheta! Procura brinquedo pra abastecer a sua loja de todas as EME Brinquedo aqui no Shopping Azulão. Você sabia que o Cacá tem grupos de venda? Clica aqui embaixo, www.cacadobraz.com.br, seja direcionado aos grupos de maior competência, as lojas que o Cacá indica. Vamos lá! Eu tenho os brinquedos mais funcionais, eu tenho brinquedos educativos, eu tenho uma variedade de brinquedos. Lembrando, eu tenho peças a partir de 4 reais. Olha só, esse brinquedo carro remoto, gente, controle remoto, esse daqui você vai pagar aí 25 reais, mas tem um de vários preços, tá? Olha esse modelinho aqui da polícia, 25 reais, eu tenho vários, eu tenho um do bombeiro, eu tenho esse aqui, ó, que é a sensação da garotada. Eu tenho pro menino, eu tenho pra menina, olha a variedade de brinquedos que eu tenho, ó, eu tenho carros de controle remoto com o melhor preço. Eu tenho esse modelinho aqui também. Quando eu falo que nós somos o maior distribuidor e importador de brinquedo, eu tenho também patinete, ó, pra criançada. Tá chegando o Natal, você tá sem brinquedo pra abastecer a sua loja, compre direto do distribuidor. Olha isso! Aqui nós temos também, ó, esse trator maluco que faz várias piruetas. Eu tenho esse brinquedo funcional. E pra falar em brinquedo funcional, olha a variedade que eu tenho. Cacá, onde está a ZM Brinquedo? Nós estamos aqui no primeiro andar do Shopping Azulão. Você vai só subir a escada rolante e você vai estar diante do maior distribuidor de brinquedo. Nós temos pra menino, nós temos pra menina, temos brinquedos educativos. E lembrando que nós somos também o maior distribuidor de mochila escolar, que logo, logo nós vamos estar mostrando muita novidade. Quer mais novidades? Vem comigo! Quando eu falo que eu tenho brinquedo a partir de R$ 5,00, gente, ó, olha a sensação da meninada aqui. Ó, olha só o celularzinho. Qual a criança que não quer. E você revende um desse aí a R$ 15,00 tranquilo, ganhando mais que 200%. R$ 5,00 custa essa unidade aqui. E aí nós temos essa variedade. Você quer bonecas? Olha a variedade de bonecas que eu tenho aqui. Bonecas nós temos a partir de quanto, Seu Ziardi? De R$ 9,00. Nós temos, ah, esse carrinho é aquele de pressão, não é isso? Que ele faz a pirueta. Quanto custa esse aqui? R$ 8,00. R$ 8,00, gente. Olha só que gracinha. Vem pra cá que eu tenho mais, ó. Tudo isso aqui é brinquedo. Helicóptero. Helicóptero. Nós temos helicóptero, ó. Esses daqui, por exemplo, nós... O controle aqui. Ah, esses de controle remoto tem a partir de quanto? A partir de 35. A partir de 35 nesses modelos aqui, tá? Ó, esses cachorrinhos eu não posso deixar de mostrar. Por quê? Porque isso aqui é um ganho extra. Você vai ver muita gente vendendo aí, né? Nos grandes centros. Esses cachorrinhos tem a partir de quanto? A partir de R$ 12,50. R$ 12,50 a partir, tá? A partir. E aí, quando eu falo que todos os brinquedos aqui são funcionais... Olha isso, gente. Ó. Ó. Deixa eu mostrar esse outro aqui. Olha só. Todos esses brinquedos. Isso aqui vai fazer a diferença na sua loja. Gente, nós vendemos também no varejo com preço diferenciado, tá? Tô falando desses valores com preço de atacado. Ó. Todos os brinquedos daqui. Olha esse sapo aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Quando eu venho aqui, ó. Aqui, e a sensação do momento que tá sendo mais vendido, hein? O que está sendo mais vendido, ó. 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 Oi? O apito eletrônico. O apito eletrônico? É, o apito é aquele que saiu. Ah. Ah. Olha só, gente. Ó que maravilha. Tudo isso você vai encontrar aqui na ZM Brinquedos. E eu tenho um pra menina. Olha só. Ó. Isso aqui é um sucesso pra criançada. Isso aqui é um sucesso de verdade. Olha esse outro aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Olha isso. Que legal. Brinquedos funcionais. Brinquedos funcionais. Olha a borboleta aqui. Ó. Gente, isso aqui é o que tá mais sendo procurado. O que mais tá sendo vendido. Isso aqui pra enterter a criançada é o melhor. O melhor. A borboleta. Lembrando que pra preços, valores, consulte os nossos... Olha só. Esse carro com várias funções. Olha só. Acende as luzes. Gente, ele é um bate e volta. Abre as portas. Ó que maravilha. Nossa. Gente. Esse brinquedo custa uns 200 reais, seu Ziard. Quanto? 35. 35? Apenas 35? Falei pra vocês. Vocês tão achando que os brinquedos aqui é caro. Um carro com toda essa funcionalidade por 35 reais. Só aqui mesmo. E aí nós temos essa variedade muito grande. Olha as bonecas aqui. Gente, isso aqui vende muito nos faróis, né? Nos grandes centros. Ó. Isso vende muito, muito mesmo. As bonequinhas que pedalam, as bonequinhas, né? Na bicicleta. Olha aí, ó. Ó que legal. Ó que legal. Aqui você encontra muito brinquedo. E aí eu não posso deixar de mostrar essa novidade aqui, que é esse estojo escolar, né? Que tá sendo muito pedido. Já pensou você ter isso aqui na sua loja? Ó. Já pensou você ter isso aqui na sua loja? Então, gente, 25 reais. Aí eu tenho pro menino, eu tenho pro menino, ó. Eu tenho pra menino e tenho pra menina. 25, isso aqui você revende aí a 75 a 80 reais. Agora vem pra cá que eu tenho essa infinidade. Os personagens, esses animaizinhos aqui, ó. Você pode desmembrar e vender separado, tá? Eu tô falando pro público atacadista, a gente vende varejo com preço diferenciado. Consulte os nossos vendedores, tá? E ó, todos os personagens, cartelinhas de personagem. Esse carrinho de beber aqui é um sucesso. Olha lá a máscara do Homem-Aranha, guitarrinha. Gente, é muita... Olha isso aqui. Qual a criança, qual a menina que não quer gostar? Qual a criança que não vai gostar desse brinquedo aqui? Vem pra cá. Mostra aqui esse lado aqui também, ó. Cacá, onde fica a ZM Brinquedo? Fica no primeiro andar do Shopping Azulão. Outra novidade que também eu não posso deixar de mostrar, todas as vezes eu mostro, são esses piões, gente. Isso aqui é um sucesso de verdade. Você faz isso, ó. Dá a corda, né? E, Seu Ziard? Olha só, gente, ó. Ó, que legal. Olha que legal. Quanto custo um desse, Seu Ziard? 10. Ô, meu Deus, só 10 reais, gente. Só 10 reais. Olha só. Você vai aí nesses parques da vida, isso aqui... Ah, isso aqui é o de bolha, né? Fazer bolha? Fazer bola de sabão, ó. Olha o que é que é legal isso aqui, ó. Pra... A girafa... Ó. A girafa que muda de tamanho. Olha isso, ó. Ó. Olha o tamanho da girafa. Olha isso. E ela ainda gruda e vai ficar ali, ó, dançando igual boneco de posto. Então, 15 reais isso aqui, gente, ó. Eu te falo que... Olha só. Ó, que linda. Isso aqui é o quê, Seu Ziard? O kit médico. Ah, o kit médico. Das menininhas que gostam de brincar. Olha só. Então, você quer comprar agora? Eu vou te falar como faz pra você comprar aqui, direto da fonte, na ZM Brinquedos. Lembrando que em janeiro, eu vou estar mostrando pra vocês a variedade de mochilas que o ano passado foi o maior sucesso. E você já antecipe aí suas compras, né? Mês de janeiro vai vir muita novidade pra vocês. Mas se vocês querem comprar os brinquedos, eu vou te explicar como faz pra comprar aqui. Vem. E é muito fácil pra você comprar aqui. Entende essa dica que eu tô falando. Se você gostou desse conteúdo, já curte, comenta, compartilha esse vídeo pra todas as suas plataformas, pro crescimento e favorecimento do seu canal. Deixa aqui um comentário que eu vou saber de onde você está falando. Ó, pra você comprar é muito fácil. Enviamos compra mínima a partir de 300 reais pra todo o Brasil. Consulte a transportadora ou consulte a forma de envio. O envio, o pagamento é efetuado no ato da compra, tá? Você fez a sua compra, fez o seu pagamento, vamos enviar pra você através de ônibus, correio e transportadora. Pedido mínimo de 300 reais. Olha a forma de pagamento. Você pode pagar, quem não é de São Paulo, através da transferência bancária, depósito, Pix. Aqui na loja, dinheiro e Pix. E aqui na loja a gente aceita Pix, dinheiro e cartão de crédito. Olha que facilidade pra você fazer a sua compra aqui na ZM. Então, é o maior importador de brinquedos. Essa loja já é minha parceira. Tem vários vídeos meus gravados aqui no YouTube. Pode comprar com segurança. Ouvindo aqui, nós temos atendente pra lhe atender. E com certeza você abastecer a sua loja. Quer presentear a família? Vem aqui também. Nós temos um excelente preço no preço do varejo. Beijos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.